Boa noite pessoal, iniciando aqui a entrevista para o time do técnico Fernando Diniz, primeira pergunta do Bruno Faria da rádio CBN. Boa noite Diniz, você trocou o Jean Mota pelo Lucas Braga no primeiro tempo, o que o Meia pediu para sair, o que você pretendia com a substituição ou foi a opção sua mesmo? Foi a opção minha, ele me pediu para sair, achei que estava faltando dinâmica para o jogo e a gente ganhou isso com o Marlos Guilherme e uma opção de drible com o Lucas Braga lá pelo lado esquerdo, então foi uma opção minha. Pergunta da Juliana Yamaloka da rádio Bandilhos FM, boa noite professor, gostaria que você fizesse uma avaliação da estreia do Léo Batistão, o que você achou dele ali principalmente no primeiro tempo, o que você achou da atuação dele? Eu acho que o Léo se esforçou bastante, entregou até além do que a gente podia imaginar, suportou o jogo, muito quente aqui estava, estava três vezes sem treinar quando chegou aqui, dois anos e meio na China, que é um futebol muito mais lento do que o daqui, outro tipo de jogo, e eu acho que ele mostrou que ele tem bastante coisa para nos ajudar aqui no Santos. Pergunta do Bruno Gilfrida do LubeSport.com, diz boa noite, a falta de resultados e a oscilação do Santos em campo é motivo de críticas diretas ao seu trabalho, mas eu queria saber de você, qual a sua opinião sobre o trabalho da atual comissão técnica do Santos? Trabalho nesse momento aqui, a gente está oscilando mais do que devia, essas críticas elas são pertinentes, a gente tem que saber aceitar e melhorar o time. Do trabalho eu já falei, o trabalho desconstrói essa oscilação por um time que vai mexendo o tempo todo, que sai jogador, que já foi desmanchando, está fazendo uma reconstrução, já citei o número de jogadores que saíram em cinco meses, que foi a final da Libertadores, então oscilação é uma coisa normal, só que a gente era para ter ganhos muito mais jogos que a gente ganhou no campeonato. Nesse momento é o momento que a gente está oscilando mais do que deveria, então a gente tem que trabalhar, até um pouco mais de estabilidade e voltar vencendo. Pergunta do Guilherme Lesnocchi, do Diário do Peixe. Diz, com uma semana cheia de trabalho, no meio do primeiro tempo foi possível ouvir você pedindo para a bola ser jogada dentro da área, isso não foge um pouco das suas características de trabalho? De maneira nenhuma, eu não estava jogando a bola para a área, a bola estava sendo cruzada para sair o gol, como saiu o gol do Pirani, como quase saiu o gol do Léo Batistão no primeiro tempo, como foi a bola que o Pirani bateu tudo, acertou a trave, como foi a bola que o Moraes, assim, teve uma infelicidade de não acertar o cabeceiro. Ninguém estava jogando a bola para a área, isso aí é querer diminuir e colocar tudo numa caixa só e achar que tudo está errado. Muito pelo contrário, sempre fez parte do meu trabalho, para usar bons cruzamentos na área, com a área bem preenchida como estava hoje. Foi uma coisa que a gente treinou e bastante para poder fazer. Então, é uma coisa que faz parte do meu trabalho e fez em todos os times. Só saber a quantidade de gols que a gente, tipo o Reinaldo, deu assistência, por exemplo, no São Paulo. E aqui, só no jogo de hoje, quantas chances a gente, além do gol, quantas chances a gente teve para poder fazer o gol. Pergunta do Caio Caju, do Portal Montaixão. Boa noite, Diniz. Como você avalia o primeiro turno do Santos? Quais os pontos fortes que você enxergou na equipe, nessa primeira metade do campeonato? E quais os pontos que, na sua visão, precisam ser melhorados no segundo turno? Eu acho que, começar pelo final, eu acho que a oscilação, ela foi muito grande. Ela tem uma explicação, já falei nessa próxima entrevista. Da saída de jogadores, a gente tem que mudar os jogadores o tempo todo. Então, você ir reencontrando o time para dar um padrão. Então, essa é a dificuldade. Então, a oscilação, acho que foi o ponto negativo. O ponto positivo foi que, principalmente quando a gente tinha achado, logo no começo, uma forma de jogar, o Caio Jorge, o Marinho, o Luan Pérez. E, mesmo que eu saímos do Luan Pérez com a entrada do Kaique, a gente era um time que tinha muita posição, tanto dentro como fora de casa. E isso é uma coisa que vai voltar a acontecer. É a questão da lei de treino, com a chegada dos jogadores, e a gente poder trabalhar e melhorar o time e dar sequência no campeonato de uma maneira positiva. Pergunta do Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Diniz, são seis jogos consecutivos sem vitória. A diretora Santos, ela tem conversado com você sobre esse momento de resultados ruins para te dar o respaldo e entender o que está acontecendo nesse período? A gente conversa bastante aqui. O diálogo é sempre muito aberto. Eu sou uma pessoa muito aberta, sempre não tem. Todo mundo sabe o que está acontecendo, todo mundo acompanha treino, tem notícias. A gente trabalha muito e tem muito trabalho. Tem muito trabalho e tem uma perspectiva, para mim, positiva de futuro. A gente sabia que ia ser difícil, ainda mais perdendo o jogador. Isso não é uma constatação, não é uma queixa. O Santos precisa vender jogadores. O Santos precisava vender o Caio Jorge, precisaria sair livre. O Santos teve que vender o Luan Pérez. A gente tem o Marinho, hoje, machucado. E era o tripé da minha chegada, o tripé do time do tripé essencial, os jogadores que tinham mais protagonismo. E o Santos é um time imenso, um time grande, que precisa de jogadores protagonistas. Então, a gente está trabalhando muito para poder suprir a ausência dos jogadores e a chegada dos jogadores que vão se condicionando para poder nos ajudar na sequência do campeonato. Pergunta, penúltima pergunta, da Lenir Quintino, da Rádio Energia 97. De início, eu queria que você falasse um pouco sobre a dificuldade do Santos na bola aérea. O primeiro gol teve a casquinha ali, que acabou gerando o Cafu, e no segundo, também um gol de cabeça ali dentro da área. Qual a dificuldade que o Santos tem nessa bola e como fazer para corrigir isso? Eu acho que são coisas diferentes. A bola aérea que estava mais prejudicando o Santos era a bola de bola parada. Foi uma coisa que a gente corrigiu aí no seu jogo, porque eles tinham a bola parada forte, com o Gênesis, o Paulão e o Marlon. Ele tinha bons batedores. Então, a gente conseguiu neutralizar. O primeiro lance foi um gol que a gente não podia tomar, tipo, sob hipótese alguma, porque foi um lance treinado e é uma jogada que o Cuiabá faz com uma certa constância. Então, é um gol fácil de ser evitado. E a gente, infelizmente, vendo a coisa da partida, acabou tomando o gol. E o segundo gol já é uma jogada diferente. A bola saiu aqui do arremesso lateral, a gente teve a bola, a chance de dominar a bola e colocar no chão para poder construir. A gente rebateu. O jogador deles conseguiu mudar a bola de lado. A gente demorou para tirar o cruzamento. A gente podia ter tirado o cruzamento para não ter o gol. E o jogador deles se posicionou nas costas do nosso último homem da linha e conseguiu fazer o gol. Era um gol também bastante evitável. E a gente tem trabalhado. E vai continuar trabalhando para corrigir tanto as bolas paradas como esses lances de bola aérea. Última pergunta do Felipe Camargo, do De Olho no Peixe. Tiniz, boa noite. Vou fazer duas em uma, por favor. O Santos completou cinco jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro e tivemos torcedores protestando antes da chegada da equipe aqui em Cuiabá. Esse clima de protesto te incomoda nesse momento? E a segunda é se você acredita que a demora na reposição dos reforços que ela contribui para esse momento conturbado daqui? Então, quanto torcedor, a gente não pode... Os caras estão totalmente no direito de protestar. Nenhum torcedor do Santos está contente. Eu, muito menos, também estou contente com o que está acontecendo com a ausência de resultado. Todo mundo está aqui para ganhar gol. E não para deixar de ganhar. Então, os protestos são normais, até esperados. E o torcedor está certo, está enrolar. A segunda pergunta, em relação à chegada dos reforços, a diretoria está se esforçando na medida do que pode. Então, está todo mundo trabalhando muito. Não tem ninguém sem trabalhar aqui. Então, uma coisa que não falta no Santos é trabalho. Teve jogos que a gente perdeu jogando mal, que mereceu derrota. Teve jogos que a gente perdeu sem merecer perder pontos. Não só nessas derrota recentes, a falta aos resultados recentes, como no começo do campeonato. Mas trabalho é uma coisa que não está faltando aqui. Está todo mundo muito empenhado. Desde a diretoria até os outros colaboradores, além de jogadores, comissão técnica. E é todo mundo junto, trabalhando, que a gente vai conseguir melhorar no campeonato e avançar. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor.